Música Menina Veneno Quem não conhece, uma das músicas consagradas pelo hit na década de 70, 80 Uma das vozes mais conceituadas do Brasil E ainda hoje é evidenciada e cultuada não só pelas gerações de antes, mas por hoje O show de hoje promete, a gente vai saber dele, claro, como é via o Piauí Para uma noite musical de celebração, uma prévia de fim de ano É, vai ser muito bom Meu primeiro show, acho que foi no... é o Verdão, né? É, no ginásio Verdão É, no Verdão, em 83 E hoje à noite a gente tem uma participação especial de um ex-menino, né? Daquela época que viu esse show e decidiu que ia tocar sax E ia se tornar músico depois que ele viu o meu show E ele vai tocar com a gente hoje, aqui de Teresina, o Luiz Carlos Soares Então, um show... Acompanha vocês na rede social, ele interage, ele divulga a banda, né? Isso é legal Ah, não, genial, ele é muito legal e já tocou com a gente algumas vezes em outras cidades, né? Ele se mandou de ônibus para tocar com a gente, foi muito bacana 30 anos de carreira, 60 anos de vida, sucesso consagrado Como é viver esse CD, esse novo DVD e esse projeto atual? É, bom, e 40 anos de Brasil, né? Esse mês... Aliás, não, deixa eu ver... Foi em setembro, eu cheguei em setembro de 72 Então, são 40 anos de Brasil E... Ah, é sempre uma aventura, né? Assim, todo dia é uma maravilha da música, é isso Que é... A pessoa tem um sabor especial, diferente? É, não é só isso, mas a gente tem a oportunidade de recriar, né? A arte da gente, toda vez que a gente sobe num palco, é diferente de um pintor, né? Ele pinta o quadro e pronto, tá pronto Mas o músico tem essa coisa maravilhosa de poder recriar como se fosse pela primeira vez É sempre bom, mesmo depois de 40 anos Eu posso saber qual a primeira música que você vai tocar Pra que a gente possa acompanhá-lo e brindar esse povo do Piauí que te ama tanto, assim? Ah, deve ser... Casa Nova, que é aquela Boa Noite Rainha Que a gente vai abrir com essa E... Como é hoje ser integrado à música brasileira e fazer parte dessa história Sendo inglês e sendo tão brasileiro quanto eu, quanto todos? Bom, obrigado É... É sempre bom, né? É uma... É um povo muito musical, né? É tocar pro... Quando eu fiz meus primeiros shows aqui no Brasil Eu... Eu já sabia que era uma coisa muito especial, né? É um povo muito musical, né? A gente tem muita musicalidade por todas as partes Então é... É bem bacana Eu gosto sempre de tocar aqui E ouvir o povo cantar meus sucessos, né? Depois de 30 anos, ainda tá na boca do povão Isso é muito bom, né? É gratificante pro compositor e pro artista Inclusive, parabéns pela boa forma física, da voz E musical também Seja bem-vindo ao Piau E a gente acompanha agora até o show Muito obrigado Um abraço a todos Ok, então Hit Encantando sempre Todas as gerações hoje Presente na festa de 11 anos do Inside TV Tem muitos fãs Inclusive fãs Comemorando aniversário hoje Na festa do Hit com um grande grupo de amigas Pra conversar Te convencer E te confessar Quero só você E a vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos num elevador Uma noite sem dormir Zero hora no relógio Legal você está aqui E amanhã pela manhã E amanhã pela manhã A gente pode sair E conversar Te convencer E se confessar Quero só você Pra conversar Te convencer Te confessar Alexandre Castro É um dos primeiros empresários do Piau E a apostar No Inside TV Hoje a gente comemora 11 anos Nessa prévia de fim de ano Que traz o Hit E ele vai falar um pouco pra gente Da importância desse investimento Desse tipo de celebração Alexandre Com os amigos Com a família Com fraternização mesmo Esse é o espírito da celebração Primeiro que a gente conhece Todo mundo que está aqui na festa Nós estamos em casa, né? Todos os amigos estão aqui Todo mundo em ritmo de final de ano Então está muito legal É uma despedida de ano É um fechamento de ano Que tu faz sempre Com todos os amigos E a gente fica muito feliz De estar aqui Encontrando Do lado tem uma mesa do Paulinho Da outra tem uma mesa do Gustavo Então assim Todo mundo se conhece Nós estamos em casa Uma festa linda Gostei demais E como a cidade não tem tradição de Réveillon, né? Alexandre Todo mundo viaja Para outros lugares Ou para o litoral Ou seja Se reúne em família Em grupos menores Aqui é mesmo um fim de ano, né? É uma prévia bem marcante É o Réveillon do Ivanildo, viu? Nosso, né? Do Insight Valeu, Ivanildo Parabéns A festa celebration reúne mulheres elegantes Todos os anos estão presentes com a gente Para celebrar o ano Para celebrar o sucesso do Insight TV A gente está aqui com a Graça A Clébia e a Carla Que estão com seus maridos Formando grupos de amigos E todos os anos E todos os anos a mesma fórmula A alegria é a mesma, né, Carla? Apesar da ansiedade Que é da gente, né? No caso Das preocupações serem as mesmas O resultado da festa É sempre essa alegria gostosa De se ver e viver Eu agora mesmo Estava comentando com as meninas Que já é Já fazem 11 anos essa festa, né? E assim É um momento que a gente Realmente encontra os amigos É um momento gostoso É um momento de confraternização, né, Ivanildo? Clébia, como é se preparar Reunir os amigos Numa noite de celebração como essa? Ô, Ivanildo, é tudo de bom Chegar aqui e encontrar os amigos Encontrar uma festa Como eu estava comentando com as meninas Tudo organizada Tudo bonitinho Uma decoração toda Toda bonitinha Então a gente fica feliz Então eu acho que é um momento De comemorar De celebrar E a gente está aqui É muito feliz Para dividir esse momento aqui Com os amigos Com você E você eu acho que é A referência bacana dessa festa E eu acho que é tudo isso Graça A gente se concentra Há tanto tempo Olha o maridão aqui Chegando É uma noite de festa A gente reúne os amigos Sempre bom, né? Vira aqui um pouquinho Pedro É sempre bom Se confraternizar assim Dessa forma? Muito bom Se confraternizar assim É um clima assim De energia Muito positiva Contagiante Devido aos amigos, né? Amizade é isso Essa energia que contagia Que faz a gente querer Estar perto Estar junto Celebrar Isso aí O ano foi bom para vocês Em família Nos negócios Na vida? Olha Antes de responder A tua pergunta diretamente Eu vou dizer o seguinte Você já faz Aqui agora Uma data da cidade Você conseguiu marcar Todo mundo já espera Esse acontecimento Que é a tua festa Parabéns por isso A família vai bem Graças a Deus Os filhos Os filhos dos amigos Os amigos Todo mundo vai bem E é uma oportunidade Maravilhosa De confraternizar Aqui na tua festa De evangelho Muito obrigado Olha só A celebreia Já mesmo De celebração E comemoração O Norberto Campelli A Nathalie Cronenberg Campello Claro São um casal Muito jovem Mas muito bem Conceituado Na área jurídica Hoje estão festejando A eleição da OAB Valeu o empenho Esse ano É de comemoração mesmo E cabe nessa festa A alegria? Sem dúvida nenhuma Foi uma eleição Muito disputada Muito difícil Momentos complicados Que nós vivemos Mas realmente Estamos felizes Coroados de êxito Nesta campanha William Guimarães Eleito presidente Eu Eleito conselheiro federal Por mais três anos Então realmente Escolhemos a sua festa Para comemorarmos Esse momento importante Na nossa vida Nataliana Foi ótimo Para vocês Na família Nos negócios No trabalho Então tem que celebrar A mesma vida O sucesso O amor Do casal Não é? É sim E aqui Um lugar especial Para isso A gente vem todo ano Presta dia todo ano E cada ano Ela é melhor Então vale a pena Vir Vale a pena conferir E hoje É só dia de festa Então bom revê-la Viu? Você também Norberto O Hit Foi uma boa pedida Para a noite? Ah, sem dúvida nenhuma Todos nós conhecemos Sabemos o sucesso que é Então certamente Que é uma noite Agradabilíssima Viu? Vamos lá Viu? 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 Um brinde especial com a espumante Moon para brindar e fechar essa parceria, não é, Thailana? A primeira de todas e que venham outras. Na verdade, a gente já esteve juntos na festa dos namorados. Essa é a segunda, mas também tem o Ballantines. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa marca. Pernô, Brasil, Pernô Ricard, que está presente no mercado piauiense, no mercado nacional e internacional hoje. Isso, a Pernô já está no Brasil há muito tempo. Ballantines é líder na Europa. No Brasil também a gente está com a força total e no Piauí a gente está fazendo um trabalho forte junto com a Brasil Logo, distribuidora. E prestigiando a sua festa, que eu acho que é super importante, tem formadores de opinião. E celebrando com você mais um ano de 2012 com o Moon e o Ballantines. Uma noite linda, musical, muitos convidados bacanas, não é? Isso. A festa está linda, está tudo bonito. Chuva em Teresina, não é? Então, assim, a Pernô está feliz por fazer essa parceria. Eu acredito que não só esse ano, mas outros anos que virão a gente vai estar junto com você. Ok, então obrigado pela parceria. Um brinde comum. A gente falou dessa marca que é a Pernô Ricard, como a Taylana falou, internacional, presente no Brasil inteiro. E na Celebreixo também com esses produtos finos. Até mais. A Urineide Gomes está representando aqui a Construtora Patrimônio, que é uma das marcas que acreditam no projeto da festa Celebreixo, que é hall inclusive, que traz uma grande atração nacional. E tudo isso, claro, exige muito investimento. Só é possível a marcas como a Patrimônio. Eu queria saber de você qual a importância de estar presente nos melhores eventos como esse. E qual foi a repercussão dessa parceria feliz? Foi uma repercussão excelente, né? Alavancou vendas. Daí a nossa intenção é que melhore mais a nossa marca, que já é muito forte no mercado. Urineide, eu queria que você falasse um pouco das ações da Patrimônio no Piauí. Tem novos projetos aí para 2013 também? Temos. Nós já temos. Estamos entregando agora o Ismaio do Horto. Estamos para entregar no próximo ano o Espacio. E temos já em obra o Play e o Ismaio Morada do Sol. Fizemos um pré-lançamento do Space, que está previsto para lançamento em janeiro de 2013. De forma geral, a Patrimônio é a empresa de São Paulo, que acredita no Piauí, que investe além do nosso estado, em outras regiões também, não é? É, Natal. Nós temos Natal, Manaus, Fortaleza. Estamos há pouco tempo com a filial, que agora desde fevereiro de 2012 nós montamos a filial. E pretendemos perpetuar na cidade de Teresina. Obrigado pela presença. Obrigado pela parceria. Meu abraço especial para o Leandro, para a Raquel de São Paulo, com quem a gente trocou contato, informações sobre o evento. Sejam bem-vindos ao mercado do Piauí também. Conte com a gente no lançamento aí em janeiro, viu? Com certeza. Ok. Celebration 2002 e bom bando geral para vocês. Agora vamos falar com a Goreta Chaves e o Alivando Chaves. São empresários da moda, amigos e parceiros. E vão falar um pouco para a gente do que representa a noite de hoje para a cidade, para a sociedade, para os nossos amigos, Goreta. Ah, eu adoro esse evento. É esperado o ano todo, né, Ivanildo? E eu, pelo menos, me divirto muito, além de te prestigiar, que é uma pessoa que realiza um evento tão importante, que mobiliza a cidade inteira, né? E na minha área, principalmente de moda. Vende muito? Muito. Muita consultoria para as amigas? É, tenho que ficar criando diferentes lucros para pessoas, né? Hoje aqui tem bastante pessoas vestidas de campi hoje. Olha que bom, gente. Movimentando o mercado, né? Levando a tônica da noite, a alegria, a descontração. E isso na mesa de vocês, por exemplo. Tem gente jovem, gente mais adulta. Enfim, esse é o clima da festa, da marca, celebrante, que atinge todas as idades, né? Pois é. Hoje a gente trata de trazer vários amigos, né, para compartilhar, principalmente do seu aniversário, né, que é o celebrejo, né, que está se realizando hoje, né? E estamos aqui com esse pessoal aí, os amigos, para essa festa belíssima, né, que espero que seja como do ano passado, também essa maravilhosa, né, conversa.